Se você apertar no like e se inscrever e ativar o sino das notificações nos próximos 5 segundos, eu vou ficar muitíssimo feliz e com um sorriso gigante no rosto, tá bom? Finalmente estamos em 2022 no Fortnite, já desejo pra você um feliz ano novo, meu querido. Espero que esse ano novo seja muito incrível, não só pra você, quanto pra mim, quanto pra todo mundo. Todo mundo tem que ter um ano incrível e 2022 tem que ser esse ano, tá bom? E bem, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo completamente diferente de tudo que eu já fiz. Tô aqui pra fazer uma tier list das temporadas de 2021, a gente vai falar um pouco sobre elas e vai classificar elas aqui também, tá bom? Nunca fiz um vídeo de tier list na vida, eu sei que isso não é gameplay, esse canal aqui é de gameplay, desafios e trollagens. E se eu fosse fazer uma tier list tinha que ser no canal principal, mas como eu nunca fiz, vamos fazer aqui pela primeira vez no Leôncio, tá bom? Então hoje vou classificar as temporadas de 2021 do Fortnite. Então se você já quer ver muito isso, vem comigo, like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e usa o code Senhor Leôncio na loja de itens, tá bom? Com o code Senhor Leôncio você ajuda muito o canal, é o code mítico e poderoso, sabe qual code é pra clicar em aceitar e tamo junto com o code Senhor Leôncio na loja. Feito isso, bora! Seguinte, vamos começar em ordem. Como assim em ordem? A gente tem que pegar a primeira temporada de 2021, que foi aqui a temporada 5 do capítulo 2. E bem, basicamente temporada 5 do capítulo 2, temática de caçadores, um passo de batalha interessante, uma história interessante, mas faltou em evento ao vivo, teve muita parceria, o que não é ruim, mas quando tem muita parceria você aumenta as chances de ter parcerias ruins e boas, não só boas. No geral, foi uma temporada sem evento ao vivo, uma história interessante dos caçadores, apresentaram pra gente os NPCs pela primeira vez, se não me engano, foi na temporada 5 do capítulo 2. Ou seja, foi uma temporada revolucionária, pois apresentou os NPCs, diálogos de NPCs, desafios onde você tinha que pegar missões com NPCs e levar até outro, tinha um total de quase 50 NPCs no mapa, deixando o mapa bem vivo. O mapa deixou de ser vazio e começou a aparentar até uma vida dentro do mapa do Fortnite. Bem, muitos podem achar que essa temporada aqui, a gente tem as classificações aqui, é o seguinte, não deveria existir ruim, média, espetacular e boa. Muitos acham que essa aqui muito provavelmente não deveria existir, muita gente não gostou da temporada 5 do capítulo 2, eu gostei, até porque as mecânicas que adicionaram foram muito boas mesmo. Novos peixes e mecânicas como o peixe ponto zero, que fazia você dar uma ida pra frente, o peixe venda, que tipo, abria uma fenda no céu, então a jogabilidade também era muito boa na temporada 5 do capítulo 2. Mas, não teve armas marcantes, ó, parando pra pensar aqui, eu não consigo lembrar de uma arma diferente da temporada 5 do capítulo 2. Então ela não teve armas tão marcantes, meta provavelmente deve ter sido repetitiva e bem ruim. Então eu vou colocar essa temporada 5 aqui em... 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 médio. Por causa... eu falei que o espetacular tá no lugar errado, aí. Por causa de tudo isso que eu expliquei pra vocês das coisas boas e positivas. Mas, deixou a desejar com a falta de um evento ao vivo, deixou a desejar aí com a falta de armas que fossem marcantes, que mudassem o meta do jogo. Então, não gostei muito. A mecânica e a gameplay do jogo ficou muito repetitiva, é aquela temporada típica que você começa a jogar, em duas semanas ela tá até divertida, mas aí na terceira semana você já não quer mais jogar. É o caso dessa aqui. Bem, vamos pra próxima depois dessa, temporada 6 do capítulo 2. A temporada dos caçadores. Não, dos caçadores foi a que eu acabei de falar, não. Essa aqui é a temporada aqui do... Ah, primal, 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 lembrei. Temporada primal, a gente recebeu aí várias skins maneiras e tudo mais. Então vamos ponto a ponto. NPCs do mapa, muito legais. A gente teve as 6 torres guardiões aí, se eu não me engano, que eram as torres dos guardiões do pináculo. Muito da hora, por sinal. Ficaram até o fim do capítulo 2, basicamente, aquelas torres. Dava uma rotação legal pro mapa, você conseguia andar bem, subir aquela torre, pulava ali no jumpzinho e ia pra frente. Era muito legal aquilo. Esse problema era até o fim do capítulo. Teve aí toda aquela mecânica primal. Trocaram todo o meta do jogo, todas as armas. As dozes mudaram, a R mudou. Claro, deixaram algumas armas mecânicas pra gente. Mas mudou todo o meta. Lembrando que ainda, pra você conseguir uma arma mecânica, era muito difícil. Em baús e coisas do tipo. Geralmente você tinha que craftar. E essa temporada apresentou o sistema de crafting. Então, muito da hora isso também. Além da mecânica dos arcos, que era o grande meta da temporada. Arco de choque, que era o arco que dava repulsão. O arco de fedor. E o arco de fogo. Também tinha o arco explosivo. É, eu acho que eram esses quatro arcos aí, se não me engano. Então, o grande meta dessa temporada era os arcos. Então, isso também era muito legal. Fora os campeonatos por skin grátis que tiveram nessa temporada também, que foram bem legais. Também. A história também tava legal, com o pináculo. E a história era contada através dos NPCs. Onde a gente tinha que conversar com eles. A gente descobria alguns diálogos secretos. Muito legais, conversando com um e outro ali. E aí depois tinha missões pra você fazer com esses NPCs. Que iam liberar logs de áudio do Jonesy, que tava desaparecido desde então. Então, a história também tava muito boa. Foi a primeira temporada a apresentar aí o sistema de craftar armas. Mas também foi a primeira temporada aí a apresentar um evento ao vivo de início de temporada. Não teve nenhuma outra temporada que teve isso. Isso foi inovador. Foi divertido, foi legal. Até porque não tem como a galera vazar o evento ao vivo. Porque é no início da temporada. Então, isso foi bem legal. Então, foi uma temporada inovadora. E eu acho que ela merece estar aqui em... Em... Em boa. Era uma temporada muito boa. Mas não foi espetacular. Mas foi muito boa. Bem, vamos pra próxima aqui, que foi a temporada invasão. Que foi a temporada aqui dos nossos amigos alienígenas aqui, tá bom? Bom, a parada dessa temporada é que já no início, assim, a gente viu a Doutora Sloane, basicamente, liderando aí as forças contra os aliens aí, a... A ordem imaginada liderando aí contra a invasão. Contra aí a última realidade que a gente só descobriu depois. Teve evento ao vivo essa temporada. Teve várias armas muito novas e muito divertidas. Canhão de plasma, vaca inflável, é... Snipe de energia, Zig Ray Gun. Teve muita arma diferente. Mudou meta as armas do jogo. Mas não teve muitas mudanças no mapa. Exceto pelas bases da Yooks estabeleceram em volta da ilha. Mas só isso. Nada além disso. Não teve mudanças no mapa. Isso é a grande reclamação do capítulo 2, inclusive. É... Eram as mudanças no mapa que eram inexistentes. Houve um evento ao vivo, houve uma história, houve diálogos, houve armas, houve jogabilidade, que foi muito boa e muito divertida mesmo. Ficando só um pouquinho enjoativa no final. Então foi uma temporada, na minha opinião, boa. Muito boa. Mas não espetacular. Cara, agora ativar pra temporada 8 do capítulo 2, é que encerrou o capítulo. Bora lá. Em história, meh. Bem mais ou menos a história. Bem mal explicada a história. Num... Basicamente jogada ali, de qualquer jeito. Armas. Teve muitas armas diferentes? Não. Hum... Armas. Nada a ver. Tá ligado? Passe de batalha é maneiro? Maneiro. Passe de batalha é muito maneiro. Ai! O evento ao vivo da temporada 7 fez com que a nave mãe quebrasse e jogasse cubos pra todo lado. E vários destroços da nave. Você achou que você ia entrar no mapa e ia estar tudo destruído, tudo diferente de cubo e pá, pá, pá. Não foi nada disso que aconteceu. Ficou completamente repetitivo. E aí, depois, naquele final, ficou aquela sensação tipo... Pô, mano. Mas prometeu pra gente aqui um negócio e não foi. Aí chegou a primeira semana, a segunda semana de Fortnite, os cubos já estavam se movendo pelo mapa. E você, caramba, legal. Os cubos, pá. Mas aí você já tava na sexta semana e tava lá, ah, cubinho se mexendo pelo mapa ainda. Sem graça. Sem graça demais. Mas, pelo menos, o evento ao vivo final salvou essa temporada e salvou o Fortnite aí mudando de capítulo. Bem, eu vou colocar essa temporada aqui em... Ruim. Eu não gostei dessa temporada. Não gostei da temporada 8 não. Desculpa. Se não fosse o evento ao vivo final de temporada que mudou o capítulo, essa temporada aqui não deveria existir. Júlio pra você. Bem, agora vamos pra última temporada lançada em 2021, que é a temporada atual que a gente tá. A gente ainda não encerrou ela, mas a gente já pode dizer várias coisas sobre ela. A gente tem um mapa completamente novo e remodelado, baseado no primeiro mapa do Fortnite. A gente tem um passe de batalha muito, muito forte. Um dos melhores passes de batalha que teve em 2021, se não for o melhor, na minha opinião. Tem fundação, tem o Homem-Aranha. E esse passe de batalha tem uma peculiaridade. Ele não tem 7 skins como todos os outros. Ele tem 8 skins. Então o passe de batalha é muito forte. Os clubes Fortnite que estão vindo são fortes. A loja de itens. O mapa tá dinâmico, tá divertido, tá diferente. Eles estão planejando várias mudanças pro mapa ainda nessa temporada, segundo os vazamentos. Isso significa que ele não vai precisar mudar de temporada pra tiver alguma mudança no mapa. Então o Fortnite tá botando um pouco as suas raízes. Armas e novo meta completamente divertido de jogar. As MK7s, a SMG foram bufadas pra não depender só de Build Fight e 12, basicamente. Era o que se resumia todo o combate antigamente. O capítulo 2 foi resumido em construção e 12. Nessa temporada nova a gente tá tendo toda uma mudança. Bem, os planejamentos de evento, lançamento de foguete que já tá rolando, desastres naturais, tudo isso, mano, é muita inovação. A única crítica que eu tenho foi uma remoção de uma mecânica que eu gosto, que é a do Shakedown, onde sacudiu o oponente, sabe onde estão os amigos dele. Mas eu entendo que pro novo meta faz sentido isso. Bem, eu vou colocar essa temporada no... No... Espetacular. Pra mim ela já entrou espetacular. Espetacular. Talvez no futuro, quando a gente fizer outro tier list, a gente dá um rebalho pra saber onde que ela tá. Mas atualmente, nas temporadas de 2021, ela tem que ir espetacular. Eu quero saber a sua opinião dessa tier list. Você gostou? Faz sentido pra você? E escreve aqui nos comentários, tá bom? Já aproveita pra escrever a sua tier list aqui, de qual... De qual ordem que ficaria pra você. Quero ler aí os comentários. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu fui e... Põe seu leão-se na loja e tchau. Põe seu leão-se na loja e tchau.